um novo curso que eu publiquei né tá no portal é academy.jp itsec.com né são cursos relacionados a segurança ofensiva e programação com Python são em torno de três cursos de segurança ofensiva e um de programação Python todos os cursos contém mais de sete horas de conteúdo né vou deixar o link aí na descrição é se você quiser dar uma passada lá